Boa noite arteiras! Eu sou a Raquel, sou aqui da Arteira e eu ensino a pintar peças de gesso e MDF que vendem todos os dias. Quando eu falo isso, às vezes algumas pessoas se sentem um pouquinho incomodadas, mas eu quero repetir bastante essa frase que a gente pode vender todos os dias porque a gente pode. Oi, boa noite! Então, a nossa profissão de artesã, quem trabalha com pintura, nós somos pessoas que dependemos da nossa venda para continuar pintando e se a gente não acreditar no nosso potencial, isso não vai acontecer. Nós temos que melhorar a nossa autoestima, como tem muitas pessoas falando que é difícil de vender, aquela ladainha toda que todas nós já ouvimos, em vez de ficar prestando atenção nisso, nós temos que pensar em coisas que nos façam vender mais. Por isso que eu estou aqui para conversar com vocês e sempre dizer que a gente tem que buscar fazer coisas diferentes, fazer peças atrativas com acabamento bonito e cores que fiquem bonitas na casa das pessoas. Então, se você não faz tudo isso, realmente vai ficar difícil de vender. Tem que ter sempre boa vontade para atender as clientes, entregar, ter um prazo e cumprir o prazo para entrega das encomendas. Tudo isso conta a nosso favor, certo? E é tão bom quando chega uma cliente e mesmo que ela não tenha comprado com você, ela já tem alguma referência de alguém que comprou. Hoje aconteceu isso e é tão tranquilo, é tão natural que a pessoa chega e diz pode fazer como você achar melhor. Ela só te dá as diretrizes do que ela precisa e você pode fazer porque ela já sabe que o seu trabalho é bom e já tem referência de outras pessoas que compraram de você e que gostaram. E fora, se você está sempre postando e mostrando o seu trabalho, ela já tem uma ideia do seu estilo e que você vai alcançar o propósito que ela quer naquela peça. Certo, meninas? Não vamos ficar chorando as pitangas e vamos pintar. Vamos pintar para coisas bonitas. Eu quero falar para vocês que hoje nós vamos fazer... Eu tinha feito essa placa numa live. Eu sempre... Eu e a Leti, na parte de criação, às vezes a gente vai fazendo algumas coisas e vai deixando ali e a gente vai olhando as peças, olhando as peças, até que surge a ideia de como ela vai ser. Nem sempre a gente já tem... Eu não gosto de ter... Assim, quando eu pego uma peça que eu vou pintar nova, eu não gosto de ficar pensando exatamente como ela vai ficar. Eu acho que no andamento do decorrer da pintura que a gente vai decidindo e imaginando como que ela pode ser. Essa placa poderia ser de diversas formas e eu escolhi a casinha, porque eu amo as casinhas. E eu gosto sempre de ter disponível para as minhas clientes peças diferentes que elas não vão encontrar em nenhum lugar. Então, hoje nós vamos pintar a casinha. Se você não quer usar ela numa placa, você pode depois usar essa pintura que a gente vai fazer aqui em uma casinha normal. Inclusive, eu quero dizer que eu amo as casinhas de passarinho e eu uso as casinhas como decoração na nossa loja. Então, assim, as minhas casinhas tem algumas que não estão à venda e que, se a pessoa gosta, eu faço por encomenda. Inclusive, tem algumas que eu ganhei de amigas que sabem que eu gosto das casinhas. Então, não estão à venda algumas. São só decorativas. E a gente pode ter esse tipo de peça. Se você tem o espaço onde você expõe as suas peças, você pode ter algumas que você se reserve o direito de não vender. O direito de guardar. E se a pessoa quiser, você faz uma para ela por encomenda. porque, às vezes, fica difícil de arrumar a decoração, porque se você vende tudo e fica muito solto, as casinhas sempre são uma ótima opção para arrumar uma vitrine, para colocar as peças e tirar umas fotos. Pode usar as casinhas junto. Então, era isso aí. Então, eu vou reservar essa placa aqui do lado. E vamos à casinha. Ela é uma casinha para colar em outra peça. Ela tem essa parte assim. Eu vou fazer... Deixa eu puxar aqui mais pertinho. Aqui para vocês enxergarem bem. A Leite está aqui. Hoje foi um dia corrido para ela. Se você não consegue ver, ergue um pouquinho. Oi, Lili. Oi, Neuza. Assim, ó. Como essa placa é uma placa rústica... Oi, Loli. A gente tem que sempre pensar nisso na hora de fazer a decoração da nossa casinha. Então, eu não vou usar esse azul puro, vivo, assim como ele está aqui. Eu vou fazer uma patinazinha no fundo com o Spice. Que o Spice já dá um tom envelhecido para a peça. Quando... Se você for fazer uma casinha que você vai usar numa decoração de um quartinho, alguma coisa assim... Você não precisa fazer essa pátina para não ficar tão rústica. Eu vou baixar um pouco. Eu vou usar um monte de coisa escondidas dela. Ali não aparece, ó. Agora deu. Deu para ver? São só os... Uma patinazinha. Isso aqui já fica bonita a peça só assim. Vou secar. Quando a cor é clara, aparece menos, né? A carinha que me levou. Não tenho água. A minha assistente está terrível. Vamos fazer a sombra. Como a casinha é pequena, não precisa ficar marcando. Vamos fazer... A olho. Tira o excesso. Encosta a pontinha. Muitas pessoas têm dificuldade para fazer a sombra. Mas depois que você pegar o jeito, é muito simples. Então, põe a tinta ali na pontinha do pincel. Espalha, espalha. Encosta aqui. Eu vou fazer sempre... Eu faço no meio. Vou fazer aqui na pontinha. Só para fazer uma imitaçãozinha de uma madeira. Tá? O azul. Esse aqui é um azul bem clarinho. Um azul lavander. É o mesmo azul que a gente usa para as peças de bebê. É sempre bom a gente ter um azul assim, clarinho. Eu gosto de contrastar as cores. Se eu for fazer o corpinho assim, com um tomzinho mais claro, o telhado eu gosto de fazer uma cor mais escurinha, tá? Para não ficar tudo clarinho ou tudo muito escuro também. É só para dar uma madeiradinha no fundo. Depois, em cima dessa técnica madeirada, você pode fazer mil coisas. Pode fazer flores. Agora, eu vou fazer... Pega a minha lapiseira, Leite, que eu esqueci. Eu vou fazer uma bordinha aqui embaixo e vou fazer um tipo um xadrezinho assim, um listrado, com um azul mais escuro, para a gente começar a decorar a nossa casinha. Eu tinha pensado em fazer ela com flores. Oi, mãe. Oi, Estela. Como você está? Eu só marquei aqui a largurinha da régua. Um dia, casa. O que tu vai fazer ali? Um listrado. Só aqui na base. Pode ser esse mesmo. Tem bem pouquinho, mas é só para um. Aqui vai abrir aquele outro? Não, aquele é outra cor. Ah, aquele é muito forte. Tá? Agora, eu vou usar um azul uniforme, que é um azul mais escuro, para fazer uma parte mais destacada aqui embaixo. Deixa mais ou menos a distância do pincel. São quadradinhos. Se eu quisesse, eu não quero, mas caso quisesse, eu podia encostar aqui e seguir com esse quadriculado até em cima. Sem precisar de distância ou de nada, tá? Mas eu vou fazer só aqui embaixo. Esse tipo de bordinha, assim, você pode fazer com preto também, fica bonito, usar joaninhas. Tem várias opções com esse listrado. Só para deixar ela engraçadinha. Tu tem ali o Magenta? Boa noite, Nézia. Nem te liguei porque eu acabei de chegar na loja, Nézia. Fiquei de trazer uns negócios para ela. Na viagem eu me sinto. Ah, já vai passear de novo essa luna. Meu Deus. Minhas alunas estão muito saidinhas. Eu vou trazer a cor do telhado para cá. Bem fininho. Não sei se dá para vocês verem aí. Não, não. Tá. Aqui. E aqui. Se quiser retocar lá em cima, vai. Que é o pincel de que tá. Se assim. Será que tá, fizer sombra aí? É, dei uma borradinha ali com, no telhadinho já o meio. Tudo a gente vai ajeitando durante, durante a pintura. Foi o péssimo, Nézia. Sim. Imaginei. Tá. Essa semana a gente não teve live na terça, porque nós tivemos a nossa aula inaugural com as nossas alunas novas, mas agora vai voltar tudo ao normal. E a gente tá programando muitas coisas para mostrar aqui para vocês. Até aceitamos sugestões. É, o que vocês querem que a gente faça. Facilita a vida. Fiz a sombra sugo ali, vou secar. De repente umas peças natalinas, né? Já que tá aí o Natal. Ah, vou fazer as reninhas, né? As renas, né? De Natal, eu pensei. Terça, eu não podia fazer as renas. Então, já pega lá. Fiz a sombra pra cima, vou secar e vou fazer pra baixo também. Ah, a Karine tá ali? Tá. Karine, eu já embalei o Spice e o Palha, se você quiser. Ah, a Leti também tá no Yacht às vezes agora. Ela tava lá? Tá, o filho dela tava lá. Ah, a gente passou. A mãe da Leti... A gente ficava sentada o dia de intervento. Ó, fiz dos dois lados a sombra, em cima e embaixo. Agora eu vou fazer no resto da casinha. Como eu senti que tem água ainda, eu vou fazer a sombra aqui. Ela tá aposentando no hospital? Acho que sim. Vou secando, porque eu fiz a sombra aqui. Se eu fizer agora a sombra aqui, sem secar, eu vou tirar aquela que já está pronta. Porque eu vou passar o pincel assim em cima. Põe a pontinha, espalha, encosta. Só pra dar uma tonalizada com o azul mais vivo, tá? Vou ficar até domingo. Se eu precisar alguma coisa, a Leti vai pra lá quando? Certo. A manhã só. A manhã só. A manhã só vai somar? Sim. Certo. Eu não vou trabalhar muito com flores daqui. Porque eu vou usar as flores depois na parte de baixo, na decoração, tá? Então, eu só vou fazer algumas. E eu vou usar o magenta, que é a corzinha do telhado também. Quando a gente usa o língua de gato, o pincel que é a ponta, é redonda, se você usa ele assim, nesse sentido, ficam as pétalas grandes. Se você botar ele de ladinho assim, fica bem fininho, ó. Três, quatro, cinco. É só pra dar um... Pra fazer o miolinho? Hum? Pra fazer o miolinho? Vou. Amarelo. Ai, desculpa. Uma alergia. Não. Quatro, cinco. Um, dois, três. Quatro, cinco. Você não vai pintar. É umas encostadinhas. Eu acho que tá muito longe o do Instanet. Tá longe, hein? Os óculos das bonecas e se você chegou a fazer a cor Space. Sim. Os óculos, eu ia cortar onde? Deve tá pronto hoje amanhã. Acho que vai ter os óculos amanhã. Muito perto. Não sei se elas tão vendo bem, então. Acho que tava, né? Agora acho que ficou escrito na frente. Ah, bom. É só pra dar uma alegradinha na nossa casinha. Eu vou fazer agora o miolinho. A Leite tá ali, providenciando. Amanhã eu já te aviso, Karine, dos óculos. Não tem verde aqui, né? Deixa eu ficar aqui agora. Pode ser o Ana Lúcia. Hã? Não está alta. Tá bom assim? Vocês enxergam? Como a nossa casinha é pequenininha, eu vou fazer só uns galhinhos. Um pra cada lado. Como se fosse um tecidinho estampadinho, tá? Não precisa ter muita... Não precisa ser todos os galhos pro mesmo lado. Vou usar o filete só pra fazer umas folhinhas. Só encosta, né? Só encosta e dá uma puxadinha. Agora eu vou fazer aqui uns caracóis no telhadinho. Pode variar. Pode fazer um poazinho. Você vai fazer o quê? Fazer uns caracóis. Esse aqui eu não mostrei ainda, eu acho. Põe o pincel bem de pezinho. Encosta. E começa a andar. Tem uns estenses de caracóis, mas não fica tão bonitinho como feito a mão assim. Tinha um carimbo também, né? Tudo é a pressão do pincel, como eu sempre falei. Quando encosta na peça, começa a andar. Pode ir ligando. A cola já ligou? Tu já ligou. Não. Bota o dedo bem na pontinha, né? Bem na pontinha. E vocês contem aí pra nós. Estão pintando bastante? Que tipo de peças mais vocês gostam de pintar? Tudo isso nós queremos saber para a gente fazer coisas aqui que vocês gostam. Vou secar. Não pegando muito o preço, né? Como o magenta é uma cor bem escura. Esse aqui é o bordô. Esse aqui é o bordô. Eu não vou... Eu poderia fazer a sombra dele misturando ele próprio com o preto ou com o preto. Mas eu vou optar por fazer com o preto. Porque não vai ficar muito forte. Ele vai ficar bem bom. Porque essa cor é bem escura. Se for uma cor um pouco mais clara, daí a gente mistura. Daí a gente mistura um pouquinho da cor que a gente quer com o preto. Deixa eu botar aqui. Põe a pontinha na tinta. Ó, só a pontinha. Espalha, espalha. Encosta. Quando você vai espalha, espalha aqui, não precisa subir com o pincel para não sujar todo o pincel. É só a ponta, tá? E daí você faz a sombra. Outra dúvida que me perguntam sempre é se primeiro faz a sombra ou primeiro faz os detalhes. Eu sempre faço os detalhes primeiro e a sombra depois. Porque daí o detalhe fica um pouquinho mais apagadinho ali embaixo da sombra e dá uma impressão assim, de ser uma... Não que o detalhe está por cima da sombra. Que daí parece que você esqueceu e que foi fazer depois. Agora eu vou fazer aqui do outro lado. Olha como dá a diferença. E aí E para a nossa frente aqui não ficar sem nada Eu vou fazer uma sombrinha aqui também Às vezes as pessoas procuram presente para pessoas que tem tudo E daí elas querem algo assim que seja diferente E esse tipo de peça Olha a Kali que fugiu essa semana da aula Eu enxergo pouco, mas eu enxergo quando eu preciso Pega a placa lá de novo, Leti Agora sim, eu vou então Eu vou usar a nossa casinha aqui Claro que eu não vou usar ela assim, solta, voando aqui Oi, Michel Oi Eu vou usar uns galhinhos aqui Embaixo São galhos que eu pego na minha árvore mais próxima Eu vou usar os galhos aqui Para fazer um arranjo com flores E aqui em cima Eu vou usar um stencil Com uma palavra Pode ser gratidão Pode ser Eu vou usar esse Believe Believe Poderia ser o família também que é legal Qualquer palavra Qualquer palavra que você prefira Então eu vou Primeiro eu vou fazer ela Eu vou fazer em palha Para aparecer Cuida sempre para centralizar Para ficar retinho Vai ter um furo aqui Uma coisa Vai ter depois os furos ali Então eu vou usar o pituar Me dá um paninho seco no papel Olha, Leti Viu, a Leti Em vez de ficar me assessorando Ela fica olhando vocês aí Boa noite, Sandra Muito bonito Quem que falou? Taline Oi, Taline Boa noite A Kaline se manifestou Saiu correndo, garota Para peças assim Rústicas como essa Eu prefiro até o palha Do que o branco Para não ficar muito Muito vivo assim Então Eu prefiro palha Eu vou passar uma mão Vou dar uma secadinha E vou passar mais uma mão Obrigada, Michel Pelo menos alguém que me defenda Quem que está defendendo O Michel Por que? Olha, Leti Coitado Não deve nem saber com quem que ele está lidando Loli me ajuda Vamos batendo de novo Aqui eu não consigo mostrar Tá? Me livre Acredite Para vocês também Acreditarem No seu potencial Aqui eu vou botar a casinha Raquel também achou Hum, melhorou Eu vou usar cola quente Eu vou usar cola quente Às vezes eu tenho uma implicância um pouco com a cola rápida A Leti Eu acho que eu ia ter Prefere Mas eu tenho uma certa desconfiança Eu tenho às vezes medo que vai cair com o tempo Elas merecem muitos coraçõezinhos É verdade Perfeito como sempre Ah, conheci teu filho, Neuza Nem nos chamou lá na loja para conhecer Ficou bem quieto Quando lhe convém, né? Foi ontem, né? Acho que foi Não tem problema que apareça um pouco da cola Porque eu vou usar o nosso querido musgo Que nos acompanha sempre nos arranjos Podem ser galhos assim, mais tortinhos Também fica bonito Ó, você sempre pode usar esses galhos para várias coisas Não esqueça Só assim já tá lindo Mas não está pronto Não vão achando Boa noite, Elis Tá acabando Boa noite, meninas Tente a cabeça para baixo já Oi, Loli De novo? Não, meu amor Compra mais um bastão de cola aí para quem? Por favor Tem vários Sim, já comprei Tu viu, né? Esse não dá para faltar Junto com Vamos usar aqui Tem uma tesoura aqui Que eu não achei o meu Coisa Olha aí Flores Para cortar umas florzinhas Eu quero umas folhas assim Vai desmontando Sempre com delicadeza Vamos ver agora as florzinhas É madeira ou MDF a base? É, pilos Tem a live onde eu pinto essa placa É a carinha, né? É, que é só uns tingimentos que a gente faz e uma sombrinha Boa noite Beijo, São Lourenço Arruma a linete Boa noite Deu Olhem que gracinha que vai ficando Se você preferir também Você pode usar em vez da casinha Usar aqueles meio vasos Que ficam bem bonitos Que ficam bem bonitos também Essas florzinhas aqui são bem bonitinhas São bem delicadinhas Tem de todas as cores Né, Leti? Gostaram? Se gostaram Eu quero ver uns coraçõezinhos aí Na tela Me empresta de o gancho Eu só vou mostrar aqui uma Nós ainda vamos ver Qual é a opção que nós vamos usar Pode erguer um pouquinho Pode ser um gancho assim Se eu for usar esse gancho aqui Daí eu vou cobrir Depois que eu parafusar ele aqui Eu vou usar os musguinhos E mais algumas florzinhas aqui embaixo Pra cobrir a parte do parafuso Certo? Olhem que... É, eu não gosto muito do pequenininho, ó Mas tem uns maiores É, vamos ver ainda qual que nós vamos botar É Isso aqui fica bonito pra botar na entrada da casa Fica bem bacana pra qualquer parte da casa Porque é lindo, é único Dá pra variar nas cores Da casinha, das flores Tudo dá pra modificar Gostaram? Deixa eu botar aqui mais pra trás Que vocês enxergam melhor Aí, isso O que que acharam da peça? Eu gosto de investir em coisas diferentes Pra gente ter opções de peças exclusivas Tá? Qualquer plaquinha de pó Não precisa ser de pinos Pode ser de MDF Pode ser até um pouquinho mais fina Se vocês quiserem Essa fica bem rústica Eu gosto assim, mais grossa Quando ela é mais rústica Certo? Dá pra botar se quiser A Joaninha Dá, a Joaninha A Belinha Eu não achei Porque não deu tempo Também tem aqueles regadores Baldinhos Eu não vi agora Tem algumas outras coisas que dá pra Sim, tem muito pinos e casinhas e flores Vai fazer um monte, então É, isso é bom pra fazer Dá pra fazer de várias cores E fazer uma parede cheia de casinhas e de placas assim Com palavras tipo essa Believe, acredite Até bem-vindos Gratidão Que gostam bastante também São palavras que alegram as pessoas Faz e depois nos mostra É Quando chegar em casa vai fazer Sim Essa é uma gracinha Fica um amor Certo, menininhas? Então E menininhos Hoje foi rapidinho Porque a gente já tinha a plaquinha pronta Lar do Cilar também fica top Também fica Eu vou ver depois como que eu vou fazer aqui Até o sobrenome da família, né? É, também pode ser Eu vou ver se eu vou fazer um furo aqui Se eu vou botar uma alça Ou se eu vou deixar só com os furinhos Pra botar parafuso Porque eu gosto Quando a gente faz Quando nós fazemos peças Que é pra pendurar bolsas E pendurar coisas pesadas A gente prefere que a pessoa parafuse na parede Porque quando vai tirar a bolsa Ou alguma coisa Pode cair a placa Olha que legal a dica da Karine Botar o número da casa Também Fica bem legal Fica linda, né? É Dá pra fazer Inclusive, Karine Uma outra plaquinha pendurada Nessa placa Só com o número O número Tipo a tua que tá ali É Eu vou terminar A Lety não tem número Na casa dela até hoje Ah, o número da casa é legal É, fica bem bonito Boa ideia Juntas a gente sempre tem ideias melhores Certo? Tá guardando, Loli Vamos Exponham as suas ideias aí Que a gente vai conversando E as colegas vão tendo ideias também Se vocês fizerem Nos mostrem Que a gente adora ver Muito obrigado pela presença A gente tá se organizando Pra fazer coisas bem bacanas Se vocês querem dar sugestões A gente aceita e agradece Tá bom, meninas? Muito obrigado pela presença Vamos pintar Vamos vender Vamos fazer disso o nosso trabalho É muito bom trabalhar com isso Eu e a Lety adoramos A gente agradece todos os dias A nossa escolha Porque os nossos dias Nunca são iguais Todos os dias São um diferente do outro E a gente vai indo Conforme As coisas vão se apresentando E às vezes A gente tem vontade De fazer um estilo de peça Às vezes A gente tem vontade De fazer outro Se vocês pintam só MDF Experimentem também Pintar gesso Se vocês pintam gesso Comecem a pintar também MDF É bom pra variar É bom pra gente não enjoar E quem pinta uma coisa Pinta outra Terça-feira Nós vamos fazer na live Os As renas As renas de Natal Elas são uma gracinha Se você tem alguma dificuldade Em fazer olhos Assistam Porque eu vou mostrar bem direitinho Como fazer os olhos das renas Que você pode usar Em outras peças também Tudo que eu te ensino aqui Você pode usar em outras peças Nunca se esqueçam disso Cores Combinações Prestem atenção Então até a semana que vem Até a semana que vem não Até amanhã né De manhã Até amanhã de manhã Que eu vou estar aqui Às oito e meia Quem quiser me acompanhar Acho que sempre fala Sobre algum assunto interessante E termina alguma peça Mostra alguma técnica Algum segredinho Então beijos Até amanhã de manhã Pra quem não for Participar Depois Semana que vem Terça-feira Temos a aula do gesso Muito obrigada E até a próxima Muito obrigada Pela presença Tchau 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 Tchau